Nós passamos agora a palavra ao presidente da comissão para assumir os trabalhos. Bem-vindo, presidente. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Eu quero primeiro me desculpar pelo pequeno atraso, mas é porque hoje nós estamos encerrando uma série de atividades na casa e, com isso, muita correria. Agradeço ao deputado Mauro Tramonte, membro efetivo desta comissão, presença do ilustre deputado Fernando Pacheco. Muito obrigado, Fernando, pela presença conosco nesta reunião desta comissão. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a importância da realização do projeto cultural triciclo, espetáculos nos municípios de João Pinheiro e Brasilândia, de Minas, e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos e concitulações por ocasião do espetáculo triciclo realizado entre os dias 9 e 31 de agosto de 2019. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 949-2019 em segundo turno, no qual, designando como relator o deputado Mauro Tramonte, que foi relator do mesmo no primeiro turno. Eu vou suspender a reunião só por uma questão de entendimento e, rapidamente, a gente retoma os trabalhos. ...sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei 949-2019, em segundo turno, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. Indago o relator, deputado Mauro Tramonte, se está apto a apresentar o parecer. Sim, senhor presidente, apto. Pois não, com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Parecer para o segundo turno do projeto de lei 949-2019, Comissão de Cultura Relatória. Na autoria do deputado Ulisses Gomes, projeto de lei 949-2019, confere ao município de Itajubá o título de cidade mineira do Canto Coral. Aprovado no primeiro turno na forma original, retorna agora a proposição a esta comissão para receber o parecer do segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Fundamentação, a proposta em tela, tempo e finalidade, conferir ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral, como forma de reconhecer oficialmente uma tradição cultural consolidada ao longo de quase 30 anos de realização do Laboratório Coral de Itajubá, evento que congrega anualmente profissionais de excelência do Canto Coral brasileiro e é um importante instrumento de preservação de valores culturais locais. No primeiro turno na tramitação do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, não vislumbrou óbvices jurídicos para aprovação da matéria e destacou que iniciativas semelhantes já foram aprovadas nos três níveis da Federação. Essa comissão de mérito, por sua vez, enfatizou que o poder legislativo, no cumprimento do seu papel de legitimar o valor cultural e simbólico de bens ou manifestações culturais, goza de competência para conferir a devida distinção e valorizar as manifestações culturais do Estado. Concluindo a apreciação em primeiro turno, o plenário também aprovou a proposição na forma como foi apresentada. Reiteramos, no segundo turno, o posicionamento adotado por essa comissão quanto ao título que reconhece o município de Itajubá como a capital mineira do Canto Coral, fazendo jus à excelência e à tradição das atividades musicais desenvolvidas na cidade por ocasião da realização do Laboratório Coral de Itajubá. Entretanto, identificamos a necessidade de dar nova redação ao artigo 1º do projeto para ajustá-los aos preceitos da técnica legislativa. Assim, apresentamos emenda para efetuar as alterações que julgamos procedentes. Conclusão, pelo exposto ao PINAMIS pela aprovação do projeto de lei 949-2019, no segundo turno, com a emenda de primeiro a ser apresentada. Emenda número 1. Emenda número 1. Desse artigo 1º do projeto, a seguinte redação. Fica conferido ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. Esse é o parecer. Eu vou repetir o artigo 1º. Fica conferido ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. Em discussão, o parecer. Não havendo deputado que queria se manifestar, passamos, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Só a tira de informação para os nossos convidados e homenageados da tarde de hoje. Nesse momento, nós estamos realizando a reunião ordinária, com apreciação de algumas matérias. Vai ser uma reunião bastante rápida. Em seguida, já entramos na segunda parte, que é as homenagens especiais. Projeto de lei de número 955, barra 2019, em turno único de autoria do deputado Fernando Pacheco, que confere ao município de Cataguases o título de capital estadual da produção audiovisual. Na condição de relator da matéria, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Fernando Pacheco, a proposição em epígrafe confere ao município de Cataguases o título de capital estadual de produção audiovisual. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, condicionalidade e legalidade, com a emenda de número 1, que apresentou à Comissão de Cultura. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, parágrafo 17º do Regimento Interno. O projeto de lei, em análise, tem por objetivo de conferir ao município de Cataguases o título de capital estadual de produção audiovisual. O autor justifica a proposição pela relevância da atividade na economia na região da zona da Mata Mineira, onde foram produzidos 18 filmes nos últimos 10 anos e, por Cataguases, ter sido onde Humberto Mauro produziu suas primeiras filmagens na década de 1920, razão pela qual o município é considerado o berço do cinema nacional. De fato, Cataguases é o centro do arrojado produtivo local do audiovisual, que engloba municípios de Cataguases, Muriaé, Itamaraty de Minas, Mirai e Leopoldina, todos da zona da Mata Mineira. Segundo dados da Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata, desde 2000 foram realizadas 27 produções audiovisual que geraram 1.500 empregos diretos em inclemento de mais de 31 milhões na economia local, entre investimentos e receitas geradas pelas produções. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou uma emenda à proposição, suprimindo o artigo 2º do projeto, por entender que o dispositivo viola o princípio da separação dos poderes. Estamos de acordo com a emenda apresentada. Portanto, concluo que, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei de número 955, barra 2019, com a emenda de número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, parecer, encerra, pois não, com a palavra o deputado autor do projeto, o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente da Comissão de Cultura e Turismo, deputado Bosco. Boa tarde, Mauro Tramonte, todos que estão presentes aqui na mesa. Marquinho Lemos, companheiro também de legislativa aqui no Estado de Minas Gerais. e a todos que estão nos assistindo, eu queria, só para poder ser mais detalhado na questão do nosso projeto de lei, porque são dois projetos, na verdade, um que institui o polo audiovisual em Cataguás, uma vez que ele já é um arranjo produtivo local pelo governo federal, e agora, pela Agência de Minas, ele foi reconhecido também a nível estadual, que reconhece como um polo audiovisual da Zona da Mata, com outro APL. E, nessa questão, eu quero deixar bem claro que esse projeto de lei, ele foi anterior a tudo isso que aconteceu aqui no Estado. Nós idealizamos ele em julho e agosto, e agora, em dezembro, que o Estado reconheceu. Então, por isso do interesse de eu estar aqui defendendo e explicando a importância desses dois projetos de lei, a princípio, nós estamos discutindo o 955, que confere a Cataguás o título de Capital Estadual da Produção Audiovisual, pelo que foi lido no próprio parecer. Foram mais de 18 filmes. Lá foi feito o primeiro Cineporte, o primeiro festival de cinema da língua portuguesa, e hoje ele existe só a nível de capital, mas no Nordeste e capitais de Portugal. Lá tem o Ver e Fazer Filmes, que todo ano acontece, e as pessoas apresentam filmes, muitas vezes com produção requintada, mas, muitas vezes, também filmes produzidos por um telefone celular até. Lá tem a Fábrica do Futuro, que foi o indutor de tudo isso, há 20 anos atrás. Temos também o PINA, que é o Ponto de Interação na Cultura, que é onde funciona todo o complexo de cenários a respeito do que o polo audiovisual precisa para existir. Inclusive, o governo federal já mandou, destinou 25 milhões de recursos para a construção dos cenários, das diversas locações que têm que ser feitas em filmes e equipamentos. Lá tem curso para a sociedade ser incluída num contexto, atendendo a vulnerabilidade social, tem curso de teatro, tem curso de games, para a pessoa fazer algumas produções fotográficas. E muitas pessoas aprendem, além da questão do filme, a lidar com a máquina fotográfica, com a máquina de filmagem, a fazer desenhos. Tem pessoas lá hoje que trabalham com o Maurício de Souza, porque passou pelas oficinas do polo audiovisual. E um detalhe que eu relevo ser de máxima importância é que Paulínia, num passado recente, era um arranjo produtivo local, ou ainda é, não sei, mas que, infelizmente, não foi bem planejado e não teve a consistência que o polo audiovisual de Cataguase tem. Por quê? Porque lá o governo entrou investindo em uma cidade cinematográfica. E aí eu falo de uma cidade mesmo. É um espaço enorme, cheio de cenários arquitetônicos, cheio de... sem números de produções, maquiagem, roupas, tudo o que é preciso para o audiovisual. E o que aconteceu? Não tinha a mão de obra qualificada para fazer isso e ir adiante. Moral da história, ele nem saiu do contexto teórico para o prático. Ele ficou só no planejamento, porque não tinha o preparatório para o polo se desenvolver. E aquilo fracassou, e o governo não investe mais. Mas a gente nem ouve muito falar do polo audiovisual de Paulínia, no interior de São Paulo. Lá do outro, no nosso município, o que foi feito? No início dos anos 2000, foi começado a Fábrica do Futuro, um trabalho incipiente, voltado para as questões mínimas, básicas, para poder a sociedade ser partícipe do processo. Por quê? É a terra do Humberto Mauro, como foi dito pelo relator, deputado Bosco. Lá, na década de 1920, rodou-se mais de 100 filmes, de lá para cá. Era uma produção absurda do cinema novo, do cinema brasileiro, que o Humberto Mauro, com a Câmara na mão, conseguiu trazer para aquela região. E várias frentes foram criadas, na época, tinha a produção Febo, que é a criação desse grupo do Humberto Mauro, e um sem número de coisas que se perdeu no tempo. Com esse resgate, iniciado por essa ONG, a Fábrica do Futuro, apoiada pela mantenedora, que é a Energiza, anterior era a Companhia Força e Luz, está havendo um investimento maciço nisso, por conta da Lei Rouanet. E todos os anos eram, no mínimo, um filme longa-metragem. Agora, esse ano, se não me engano, são três ou quatro. Cada filme de longa-metragem deixa de um milhão a um milhão e meio, direto. Mas o Sebrae, que acompanha o processo, ele diz que, para cada um real investido, geram dois outros reais a mais, no contexto multiplicador. Então, cada filme que roda na cidade é de três milhões para cima. E, nesse ano, a previsão era de três ou quatro filmes. Para vocês terem ideia, Meu Pé de Laranja Lima foi rodado lá, essa última versão do Meu Pé de Laranja Lima. O Menino no Espelho, que é a história do Fernando Sabino, foi rodado lá com o Matheus Solano, agora, a Rigo Barnabé, aqui de Congonhas, a história dele foi rodada lá no ano passado. Também porque o cenário que a cidade apresenta, de ruas pavimentadas com paralelepipto, vias férreas, cachoeiras, rios, matas, ele remete a uma situação necessária para retratar filmes do passado. Belo Horizonte foi retratada em Cataguase, na época de Fernando Sabino, enquanto criança, que tinha as características muito parecidas. Belo Horizonte já não tinha mais isso. Então, a gente quer trazer esse título de capital estadual para Cataguase, não é por vaidade, é em retratação ao que o Humberto Mauro fez, é em condições ao que esse grupo de idealizadores promoveu há 20 anos atrás, e o resultado que isso hoje alcançou. Hoje já recebe um recurso do governo federal, agora o estadual sinalizou com um edital de co-investimento de 8 milhões e meio, onde a Energiza entrou com 1 milhão e meio, e o próprio governo estadual com 8 milhões e meio. Então, isso já é uma realidade cristalina. Então, nós temos que dar toda a condicionante da cidade ser reconhecida assim, para isso potencializar mais investimentos ainda, e ela ser mais reconhecida ainda, e o Estado ser mais ainda produtivo produtivo nessa economia criativa, que vocês não têm ideia do quanto é possível ser lucrativa. Para vocês terem ideia, o audiovisual não é só filme, falei em fotografias, falei em animação, e agora eu falo até em animação, games. Isso dá mais lucro que a indústria cinematográfica, porque hoje todo mundo é antenado na tecnologia da informação, e no nível de Ns vertentes, inclusive os jogos, os games, os designers, enfim, está para ir cursos de designer para lá. Então, tudo isso é que me faz eu vir aqui dizer para vocês que nós não temos a pretensão de ser a capital por ser a capital, porque isso foi construído. Ao contrário de Paulínia, nós fizemos o que tinha que ser feito, primeiro, ter base para poder absorver o que viesse de investimento, e não investimento sem ter quem possa fazer o investimento ser produtivo e ser eficiente. Então, nesse contexto, eu queria trazer essas explicações para o deputado Mauro Tramonte, para o Bosco, para o Marquinhos Lemos, e para todos vocês. Não é questão de vaidade regional ou para a cidade ter um título, é um reconhecimento a uma ideia plantada, em 1920 para cá, e que ficou adormecida, e é que agora voltou há 20 anos atrás, através das mãos do Polo Audiovisual, do Instituto Ormeu Junqueira Botelho, que é a mantenedora Energiza SA, que é uma grande empresa, que investe muito no audiovisual. Então, eu busco esse reconhecimento também para valorizar o interior. O interior é tão importante quanto as regiões centrais e as regiões mais populosas, porque, se nós somarmos todo o interior, ele é muito maior populacionalmente do que o centro, do que algumas cidades muito populosas. E a gente precisa ter essa descentralização de ações para o turismo, para a gastronomia. Recentemente, também estava me esquecendo, Cataguase entrou na disputa das cidades criativas da Unisco, onde Belo Horizonte conseguiu ser vencedora, e nós ficamos entre os quatro, em uma cidade do interior. Então, tudo isso nos faz acreditar que o projeto de lei, ele tem uma grandeza maior do que o próprio título, porque foi feito um trabalho antes de ter o resultado ou o sucesso pretendido. Então, nós estamos fazendo uma justa homenagem de reconhecer com prêmios quem trabalhou e correspondeu e atingiu os objetivos. Então, é nesse sentido, presidente Bosco, deputado Bosco, é que eu queria fazer esse breve relato para todos sobre as questões inerentes ao projeto de lei 955-2019. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Fernando Pacheco, autor da proposição, que, com muita propriedade e conhecimento de causa, fez uma justificativa ainda maior daquela apresentada no próprio corpo do projeto. Então, parabéns, deputado, pela sua participação. Concedo a palavra também para discutir o projeto ao deputado Mauro Tramonte. Sr. Presidente, realmente, parabenizar o nosso querido Fernando Pacheco, porque é o seguinte, é história. Se nós não viermos aqui na Comissão de Cultura, que essa comissão aqui tem uma responsabilidade muito grande em propagar cultura, estar sempre junto com a cultura, a cultura vai ser esquecida. Todo mundo conhece, eu acho que as pessoas conhecem, o Cine Humberto Mauro aqui em BH. Nós temos o Cine Humberto Mauro aqui. Você vê como é que é conhecido, como é que é representado isso e reconhecido o Cine Humberto Mauro, que ele acabou de falar, que começou lá na década de 20, fazendo todo esse trabalho. Agora, o que ocorre? Por exemplo, na minha cidade, nós temos lá, o Casa Moreira Salles, nasceu em Poços de Caldas, na minha cidade. Depois ela virou Unibanco, nasceu na minha cidade. E hoje o Walter Moreira Salles, que é um dos melhores diretores aí, não é? De cinema, a gente conhece o Walter Moreira Salles, também é um lutador, é um cara maravilhoso. Então, esta comissão está sempre de olho nisso. Nós aprovamos aqueles projetos que são interessantes, não para nós, não é, presidente? Mas para a sociedade mineira. O que nós temos que fazer, a obrigação dessa comissão é fazer com que a sociedade mineira se lembre sempre e esteja sempre aí imbuída no cultural. Porque esse é o primordial papel da nossa comissão de cultura aqui. E nós representamos mais de 20 milhões de mineiros nessa comissão. Aqui nós já fizemos várias homenagens, já prestigiamos várias entidades, já destacamos vários projetos, porque todos os projetos de cultura que existem aqui na Assembleia, dos 77 deputados, se for vinculado à cultura, obrigatoriamente, tem que passar por essa comissão. E essa comissão tem um carinho muito grande quando se pega um processado desse, que está aqui nas nossas mãos, para analisar. Porque não é fácil você analisar um projeto em que não tem fundamento. Todos os projetos que aparecem têm fundamento. E nós temos uma responsabilidade muito grande de relatar esses projetos para que virem leis, virem indicações importantes. Então, quero parabenizar o nosso querido amigo aqui, o Fernando Pacheco. Por quê? Porque é cultura. Um país que não tem uma cultura não é um país. Um país que não tem educação não é um país. Um país que não tem história não é um país. Uma cidade, uma vila que não tem uma história não é uma vila, não é uma cidade. Então, por isso que a gente está sempre prestigiando aqui tudo que é de cultura. E a gente pede também, né, senhor presidente, que sempre as pessoas como vocês possam estar vindo aqui nos trazendo ideias, projetos, que isso aqui é aberto, não só para os deputados, mas também é aberto para a comunidade. Olha, eu tenho um projeto aqui que pode virar lei, é uma coisa interessante. Nós estamos abertos também. Então, é interessante e importante a participação de toda a sociedade. Quero mandar um abraço aqui, que nós estamos ao vivo pela TV Assembleia também, senhor presidente. Um abraço a todos aí pela TV Assembleia. Senhor presidente, é só. Muito obrigado. Retorno à palavra. Agradeço a participação e contribuição do deputado Mauro Tramonte. E, neste momento, encerro-se a discussão ao projeto de lei 955-2019 e coloco em votação. Os senhores deputados e deputadas que aprovam o parecer permaneçam quando se encontram. Fica, então, aprovado o projeto de lei de número 955-2019. Projeto de lei 1027-2019, de autoria do deputado Fernando Pacheco, que institui o polo audiovisual de Cataguase, em região. Na condição de relator da matéria, eu passo também a emitir o parecer. De autoria do deputado Fernando Pacheco, a proposição em epígrafe institui o polo audiovisual de Cataguases e região. A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as emendas de números 1 e 2 que apresentou, e às Comissões de Cultura e Desenvolvimento Econômico e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Vem agora o projeto a esta comissão, a quem cabe apreciar o seu mérito nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. O projeto de lei, em análise, tem por objetivo instituir o polo audiovisual na região da Zona da Mata, cujo município de Cataguase tem forte vocação cultural e econômica nesta área. A proposição ainda prevê o reconhecimento do polo como patrimônio imaterial do Estado. Lista uma série de objetivos para que esse arranjo e estabelece diretrizes para a atuação da administração pública. Oficialmente denominado polo audiovisual, Zona da Mata, APL, em questão, começou a ser gestado no início dos anos 2000, quando diversas entidades da região se juntaram para discutir e propor medidas para o fomento à economia criativa na região. Em 2014, foi criada a Agência de Desenvolvimento do Polo Audiovisual da Zona da Mata, em Minas Gerais. Polo Organização Social Sem Fins Lucrativos, sediado no município de Cataguase, e tem por objetivo atrair produções para serem realizadas no polo audiovisual. Segundo dados da APOLO, desde a instituição do Polo, foram realizadas 27 produções audiovisual que geraram 1.500 empregos diretos e incremento de R$ 31 milhões na economia local entre investimentos e receitas geradas pelas produções. Tais dados correlaboram a relevância do projeto audiovisual da Zona da Mata no cenário nacional do audiovisual e os impactos positivos advindos de sua implantação na região. No entanto, há disposições da proposição que necessitam de reparo e outros que já encontram atendidas pelo arcabouço normativo que rege as políticas estaduais de cultura. Entre os anos 2015 a 2018, esta comissão teve a oportunidade ímpar de trabalhar em sintonia com a então Secretaria de Estado de Cultura. Dessa sinergia, resultaram normas que contribuíram para alcançar a cultura mineira a um patamar, a Lei nº 22.627, 31 de setembro de 2017, que institui o Plano Estadual de Cultura, a Lei nº 22.944, de 15 de junho de 2018, que institui o sistema de cultura, o sistema de financiamento à cultura e a Política Estadual de Cultura Viva, e a Lei nº 23.160, de 19 de junho de 2018, que institui a Política de Fomento Audiovisual no Estado, Lei Audiovisual Mineira. Julgamos que a proposição sob comenda, sob comento, vem agregar o arcabouço normativo no reconhecimento e valorização desse importante setor cultural, por isso somos favoráveis à aprovação com a emenda de nº 1 da comissão precedente. Esperamos, contudo, que as implicações da proposição para a cadeia produtiva do audiovisual sejam objeto de análise aprofundada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Concluímos que, diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei de 1027, barra 2019, no primeiro turno, com as emendas de nº 1, 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, com a palavra o deputado autor Fernando Pacheco. Obrigado, novamente. Podem ter certeza que eu não vou ser repetitivo. Esse projeto é mais técnico. Então, tudo o que eu falei no anterior, na verdade, seria aquele consequência desse, que é o mais técnico. Então, eu vou ler a justificativa do projeto de lei. A produção audiovisual se tornou uma das principais atividades artístico-econômicas da zona da Mata Mineira. Só na cidade de Cataguases foram produzidos 18 filmes nos últimos 10 anos, gerando diversos empregos diretos e indiretos para atender a demanda das filmagens. O audiovisual da zona da Mata já está incluído em um arranjo produtivo local criado em 2002, que vem crescendo e se aprimorando à medida que a atividade se reafirma como alternativa econômica bem-sucedida na região. Nesse esteio, importa registrar que a produção audiovisual compreende uma rede extensa de trabalhadores que inclui atividades profissionais relacionadas com a confecção de roteiro, a edição de vídeo e som, a produção de conteúdos de imagem, a produção cinematográfica, o recrutamento de atores e figurantes, captador de recurso, entre outros profissionais. A economia criativa já é uma realidade na zona da Mata e o polo audiovisual, que já existe de fato, precisa ser registrado na ordem jurídica do Estado e precisa ser formalmente reconhecido pelo poder público como um caminho importante para a economia local. Então, esse projeto, ele é a iniciação para se chegar no anterior. Eu que protocolei errado, a numeração saiu trocada, mas a ideia é que isso sustente a denominação da capital de Estado do polo audiovisual, que é Cataguase, mas que não compreende Cataguase. Muriaé também tem escritórios do polo audiovisual em Muriaé. Recreio, Leopoldina, Ubar, tudo, já teve filmes rodados, como eu disse, Dira Paz, Lília Cabral, Matheus Solano, Caco Ciocle, tudo isso vai constantemente Cataguase e região fazer filmes. Então, é uma questão de muita valorização levar o polo audiovisual para o governo estadual como um órgão que ele possa, depois, por estar instituído, designar verbas diretamente pelo orçamento. Nós incluímos isso no PPAG, no PMDI, colocar no próprio orçamento anual verbas que poderão sair, porque estaria esse CNPJ, esse polo audiovisual, instituído no nosso Estado. E aí, o poder público pode ter condições de ser parceiro e de também incentivar. Então, nesse sentido, eu justifico todo o contexto do projeto de lei e digo que nós estamos caminhando para um cenário econômico onde a economia criativa vai ser o grande facilitador, porque ela não polui, ela absorve mão de obra temporária local para caracterizar a figuração, para ser costureiro, para ser maquiador, isso é importante, o recurso fica no município e tudo isso na nossa cidade tem dado certo. Espero que isso cresça, chegue a toda a Zona da Mata dos 142 municípios e que transcenda a região da Zona da Mata e até o Estado de Minas Gerais, que, se a ideia for bem feita como está e investida, como deveria, eu acho que nós estaremos caminhando para o turismo, para uma economia criativa, como eu disse, que é lucrativa e que não agride o meio ambiente nesses termos, presidente. Eu peço a todos os membros da comissão que possam acompanhar um voto favorável a esse projeto que é de suma importância para a Cataguase região. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço o deputado Fernando Pacheco, autor do projeto de lei e, nesse momento, encerra-se a discussão e coloco em votação o projeto de lei 1027, 2019. Senhores deputados, que a própria permanência como se encontram, fica, então, aprovado o parecer ao referido projeto. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento de número 4.383, 2019, em turno único de autoria da Comissão de Participação Popular, que requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado, de Cultura e Turismo, pedido de providências para a realização do circuito cultural entre cantos, na beira do Fanado, em Minas Novas, Capelinha, Turmalina e Angelândia, conforme emenda aprovada pela comissão, uma vez que a cota orçamentária para essa ação já foi aprovada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG. Em votação ao requerimento, senhores deputados, que a própria permanência como se encontram, aprovado. passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência com convidados. Esta audiência tem por finalidade de debater a importância da realização do projeto cultural triciclo espetáculos nos municípios de João Pinheiro e Brasilândia de Minas e proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações por ocasião do espetáculo triciclo realizado entre os dias 9 e 31 de agosto de 2019. Eu gostaria de convidar para compor conosco esta mesa de trabalhos o prefeito municipal de João Pinheiro, o senhor Edmar Xavier Maciel, popular Edinho, por gentileza, prefeito. Obrigado. Convido também o senhor Gabriel Sustaita, diretor-presidente da Bionergética Vale do Paracatu, S.A. Convido também a senhora Lívia Ferola, sócia-proprietária do Triciclo Produções. Convido também a senhora Cíntia Versosa, sócia-proprietária da Triciclo Produções. Convido também a senhora Célia Maria Corsino, superintendente de bibliotecas, museus e arquivos públicos e equipamentos culturais, por gentileza. Quero registrar aqui algumas presenças e, no decorrer da reunião, nós vamos também fazendo mais registros, mas quero registrar e agradecer a presença do vereador João Pinheiro, Luiz Freitas da Silveira, do vereador Renato Luciano Ferreira Costa Nunes, também registrar e agradecer a presença da senhora Helene Reis do Instituto It, Simpósio Internacional de Dança, Circuito Mineiro de Dança. Muito obrigado, Helene, pela presença. Distrar também e agradecer a presença do senhor Franklin, da BEVAP Bioenergética Vale do Procatur. Muito obrigado pela presença, Franklin. Dos conselheiros do conselho, do nosso Conselho Estadual de Política Cultural, representando aqui o artesanato, o audiovisual e novas mídias, o circo, a Sula, que está aqui, representando aqui também, o Xisto está aí também, culturas afro-brasileiras, cultura populares, tradicionais, folclórica, também representante das culturas indígenas, da dança, entidades de trabalhadores e empresários e os cumprimentam através da Magdalena, que sempre foi uma grande parceira nossa, sempre presente aqui nesta comissão, enfim, nas causas da cultura, não só pela dança, pelo teatro, mas pela cultura no todo. Magdalena, muito obrigado pela presença. Representando aqui também, dentro do conselho, patrimônio material e imaterial, produção cultural, Guilardo, que está aqui, que foi um grande parceiro nosso também nas andanças nossas, na gestão passada, na construção do nosso plano estadual de cultura, que, diga-se passagem, que ficou entre os melhores planos de Estado de cultura entre todos os estados da federação. Representando também dentro do teatro. Quero cumprimentar também, agradecer, é claro, a presença do Alisson Felipe, diretor de articulação e integração cultural. muito obrigado. Enfim, cumprimentar a todos e a todas, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação, Janaína também, junto aí com o pessoal do Triciclo, lá da minha querida Araxá, saudar também todos os integrantes do Comitê Permanente também de cultura aqui presente, saudar de forma muito especial também os nossos telespectadores que estão nos acompanhando por Minas Gerais afora, através da TV Assembleia. Então, a todos os nossos telespectadores, nós, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos aí a essa transmissão dos trabalhos da nossa Comissão de Cultura. Última reunião do ano, fechando aqui com chave de ouro e, graças a Deus, com muitas conquistas, mesmo mediante as dificuldades, para comemorar em prol da cultura em Minas Gerais. Na condição de autor da proposição, eu passo aqui a fazer aqui algumas considerações. Sempre procurei ser espontâneo nas minhas colocações, nos meus discursos, sobretudo aqui nesta Comissão de Cultura, a qual eu tenho o privilégio de presidir, de trabalhar junto aos meus pares, mas, por se tratar de uma reunião especial e por se tratar da última reunião do ano, nós fizemos questão aqui de traçar aqui algumas linhas para que eu pudesse fazer aqui essas considerações. quero cumprimentar todos os conselheiros novamente do Conselho Estadual de Política e de Cultura, o CONSEC, que está sempre sendo assistido e acompanhado por nós através da nossa consultora, Ana, que está lá sempre presente, participando efetivamente e trazendo todos os assuntos debatidos amplamente dentro do Conselho e levando, com certeza, muitas sugestões, porque ela realmente respira e vive cultura o tempo todo. Quero saudar aqui todos os deputados presentes, os nossos homenageados, nesta comissão. fico feliz de ver tantas pessoas especiais presentes na nossa última reunião deste ano da Comissão de Cultura, que, em 2019, realizou 30 reuniões ordinárias, 16 extraordinárias e 23 audiências públicas para debater importantes assuntos culturais no nosso Estado, sendo nove para realizar a entrega dos votos e congratulações às pessoas que abraçaram e se destacaram no Estado com projetos culturais, além de aprovar 187 requerimentos que passaram por esta comissão. Estamos aqui hoje para homenagear grandes amigos e parceiros da cultura no nosso Estado, que abraçaram esta causa, que abraçaram esta boa causa. Vamos entregar voto de congratulações à maior honraria realizada por esta comissão. As sócias proprietárias da Triciclo Produções, Cíntia Versosa e Lívia Ferola, atuam há mais de 20 anos promovendo eventos culturais gratuitos nas regiões do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A Triciclo Produções desenvolve estes projetos através das leis federais e estadual de incentivo à cultura, dentre outros editais. O prefeito de João Pinheiro, Edmar Xavier, popular Edinho, mais conhecido como Edinho, faz um trabalho exemplar à frente da Prefeitura da querida cidade de João Pinheiro. E hoje recebe esta homenagem por ser um gestor que sempre apoiou os projetos e fomenta a cultura no município, contribuindo e valorizando o desenvolvimento da comunidade pinheirense. E também vamos entregar o voto de concordurações nesta quarta a Gabriel Sustaita, diretor-presidente da bioenergética Vale do Paracatu, Bevap, que é referência em qualidade e também uma das usinas mais avançadas tecnologicamente do Brasil para a produção de etanol, açúcar e cogeração de energia elétrica. A empresa contribui de forma significativa com a economia da região e do Estado e, principalmente, tem um olhar especial para os projetos culturais e abraça também esta causa. E, além dos homenageados, temos aqui a presença do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais, do qual faço parte como conselheiro que represento a Assembleia Legislativa. Lembro que o Conselho acabou de realizar agora, nesta tarde, a sua última reunião também, a exemplo desta comissão. Então, agradeço imensamente vocês, todos os conselheiros, pela presença e, sobretudo, pelo empenho e dedicação de cada um dos senhores através desse Conselho pela cultura do nosso Estado de Minas Gerais. Temos, assim, a oportunidade de fazer uma dupla saudação aos que lutam pela cultura em nosso Estado e que continuam acreditando e incentivando esse setor que congrega os melhores valores do povo e ainda propicia o desenvolvimento social e econômico e humano. começamos o ano de 2019 com uma polêmica, uma polêmica sobre a junção das áreas de cultura e turismo em uma única pasta. Na ocasião, entendemos que, frente às dificuldades que o Estado atravessava e ainda atravessa, e tendo em vista o projeto de governo vitorioso nas urnas do atual governador Romeu Zema, tínhamos que dar uma oportunidade para rearticulação institucional das políticas públicas que defendemos e, ao longo do processo, fazer as críticas, se necessárias, e ajustes que fossem também necessários. Depois de dois ciclos da Assembleia e Fiscaliza, proposta de acompanhamento minucioso do trabalho dos secretários de Estado, encabeçada pela Assembleia Legislativa, por iniciativa do presidente, deputado Agostinho Patrus, o balanço que fazemos em Minas é positivo e otimista, mesmo com o cenário contraproducente que temos assistido no Brasil. O secretário Marcelo Marti esteve aqui por duas vezes, apresentando os desafios e as perspectivas da secretaria e vimos muitos avanços no trabalho da secretaria com destaque para os editais do Fundo Estadual de Cultura, para as culturas populares e para os municípios de baixo IDH. A Assembleia de Minas Gerais, por meio desta Comissão de Cultura, reafirma mais uma vez o seu compromisso com as políticas culturais. Sempre estivemos no debate sobre a cultura e no acolhimento dos diferentes segmentos que compõem. Avançamos com a aprovação do Plano Estadual de Cultura, após intensos debates em todas as regiões do Estado. O Fórum Técnico, que promovemos a partir do trabalho iniciado pelo CONSEC, na época, e pelo Poder Executivo, foi capaz de dar voz a todos, a todas as demandas da área e elaborou um plano estratégico para a cultura mineira. Abro aqui um parênteses para fazer uma homenagem e um reconhecimento especial ao ex-secretário de Cultura, Ângelo Osvaldo, que muito contribuiu em parceria com essa Casa nos avanços da cultura por Minas Gerais e na criação desse plano. Com relação ao plano, aguardamos agora a Secretaria, a Secult, concluir o balanço das ações e metas cujo prazo ainda não se esgotou, que é agora no final de 2019, para estabelecermos uma pauta de avaliação para os próximos anos, quando teremos a oportunidade de chamar artistas, grupos, empreendedores, produtores e comunidade interessada para discutir e reavaliar o plano no que for necessário. Contamos com os senhores e com as senhoras para essa tarefa, para a qual também está enganjado o Fórum de Políticas Culturais de Minas Gerais. Avançamos também, e quero salientar, na aprovação da lei do novo Sistema Estadual de Cultura, do Sistema de Financiamento e do Programa de Cultura Viva. Sabemos que a Secult está dedicada à breve regulamentação da cultura viva, que é uma demanda importante deste setor. Desses avanços que mencionei, considero que mais importante a realização foi estabelecer um marco regulatório para a área de cultura, pois a Assembleia e esta comissão buscaram trazer institucionalidade para o que fazem e vivem de cultura em Minas Gerais, que é uma reivindicação histórica do setor. Estabelecer políticas de longo prazo, com coerência, regras claras e através de continuidade, que é o que nós propusemos durante todo esse tempo, que era construir algo que fosse duradouro, que não fosse um plano de governo, mas um plano de Estado. E assim fizemos, a muitas mãos. E para o ano que vem, já aproveito a oportunidade deste feliz encontro das principais lideranças do setor de cultura do Estado para anunciar dois conjuntos de medidas que esta comissão vai articular a partir da aprovação do Fórum de Políticas Culturais. Queremos contar com apoio e o poder de mobilização do Conselho de Política Cultural de Minas Gerais e da SECUT nessas propostas. Em primeiro lugar, proponho a realização de um ciclo de debates com data provável para junho de 2020, a preparação desse ciclo a ser feita em conjunto com a área da cultura já teria início no começo do ano. Como todos sabem, a lei do Plano Estadual de Cultura exige que façamos o seu monitoramento periódico. A lei de sistema de financiamento da mesma forma. Assim, neste ciclo debate a ser realizado aqui na Casa, iremos debater os avanços dessas legislações e avaliarmos os possíveis limites a serem superados. A partir desses subsídios, poderemos encaminhar, junto com os demais parlamentares na Assembleia Fiscaliza de 2020, as proposições e desdobramentos necessários tanto do Poder Legislativo como do Poder Executivo. No segundo conjunto de medidas que propomos, cujo planejamento já terá início também em 2020, mas com foco em 2021, vamos articular com a mesa da Assembleia a viabilização de um evento institucional de maior porte. O formato será oportunamente avaliado que possa descentralizar o debate sobre os diferentes segmentos da área cultural e da economia criativa, com foco no desenvolvimento econômico, social e humano do nosso Estado. e também as comemorações aos 300 anos da Capitania de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais comemorará neste próximo ano. A data dos 300, 302 de Minas da Capitania de São Paulo tem o foco às comemorações históricas, mas apontará também para as soluções para o futuro. Com todos e todas para reforçar a jornada desta comissão na nossa luta pela cultura de Minas Gerais. E a homenagem de hoje tem a ver com esse engajamento institucional que viabiliza parcerias e gera confiança no investimento público e privado em nossa cultura do Estado de Minas Gerais. Então, portanto, finalizando aqui essas considerações, iniciais. Eu quero aqui, através das representantes aqui do Triciclo e também da BVAP, aqui representada pelo seu presidente, pelo seu diretor, promover, através dessa comissão, uma homenagem a todos os segmentos da cultura de Minas Gerais, sem distinção, porque todos são importantes, cada um no seu território, cada um na sua região, cada um na sua fórmula de apresentar e de ser, enriquece, enobrece a nossa cultura e faz de Minas Gerais a diferença entre todos os estados da federação com relação à questão da cultura. Eu costumo dizer que Minas Gerais tem uma riqueza, caro Mauro Tramonte, caro deputado Fernando, Minas Gerais tem um patrimônio histórico e material, material imensurável, imensurável, que realmente faz com que Minas Gerais seja um estado, realmente, um estado da cultura. um estado diferenciado. E, por isso, nós temos o orgulho de estar nesta comissão representando aqui esse segmento tão importante. Então, ficam aqui os nossos agradecimentos a todos, ao Conselho, ao Comitê Permanente, a todos os segmentos que nos ajudam a construir essa história tão bonita e tão importante da cultura de Minas Gerais. ao Triciclo, é o nosso muito obrigado por valorizar, por dar oportunidade aos artistas para gerar emprego, por gerar renda, porque a indústria criativa está presente em todo segmento da cultura. Não se faz um evento sem que tenha um técnico, sem que tenha alguém para montar um palco, sem que tenha alguém para construir, para fazer um figurino, para elaborar, para confeccionar. Então, a cultura realmente é uma cultura que promove realmente a economia criativa. E a você, caro Gabriel, doutor Gabriel, nós queremos agradecer a Bevap, mas ao agradecer a Bevap, que é essa empresa que está lá no noroeste de Minas Gerais, inovadora, uma empresa que acreditou no Brasil e que acreditou em Minas Gerais, e, sobretudo, numa região que muitos não acreditavam, mas que vocês acreditaram, e lá ficaram pé e estão demonstrando que realmente aquela região é uma região promissora, é uma região que tem condições de gerar riquezas, não só para a sua gente lá da região, mas para toda Minas Gerais e para o Brasil. E, por isso, hoje a Bevap é reconhecida como uma das maiores empresas do segmento no Brasil, recebendo reconhecimento em vários segmentos da produção, em vários segmentos da indústria. Então, aos senhores, o nosso muito obrigado e o desejo de que os senhores possam continuar contribuindo com o desenvolvimento, com o apoio à cultura de Minas Gerais. O apoio que os senhores têm dado a esses projetos que lá foram realizados, no Noroeste Minas e aqui em Belo Horizonte. Estão ajudando a costear outros projetos, porque o nosso novo sistema de financiamento da cultura fez com que nós pudéssemos fortalecer o nosso fundo da cultura e ter dinheiro no nosso fundo da cultura para chegar nos municípios mais distantes, cujo IDH é baixo e lá não existem empresas, indústrias para poder patrocinar projetos culturais, mas, agora, através do nosso fundo cultural da cultura, do nosso fundo da cultura, nós estamos conseguindo chegar nos municípios mais distantes, no Norte, no Vale de Aquetionha, no Mucuri, no Noroeste, no Centro-Oeste, enfim, nós vamos conseguir chegar agora em todos os cantos de Minas Gerais, porque os editais que estão aí abertos, e aqui chamo atenção para quem está lá mais distante nos municípios, entre no site da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, verifique os editais que estão abertos, porque ali vocês, com certeza, vão conseguir encontrar algum edital que vai identificar com os projetos, com os mais diferentes projetos, e ali nós temos recursos que poderá ajudar e muito na elaboração, no desenvolvimento de vários projetos. Então, eu gostaria aqui, através da Bevap, através de você, doutor Gabriel, agradecer a todos os parceiros, principalmente da iniciativa privada, que tiveram essa coragem de acreditar e de apostar na cultura de Minas Gerais e serem patrocinadores, não, repito, não só dos grupos que estão levando o nome da Bevap, mas tantos outros por Minas Gerais afora, que não conhecem a Bevap e que a Bevap não os conhece, mas que, através da participação da Bevap, da contrapartida para o fundo, vão estar também levando em diante os seus projetos. para o nosso muito obrigado. E, através do prefeito Edinho, nosso prefeito João Pinheiro, nós queremos agradecer a todas as prefeituras que entendem e que apoiam a cultura. Nós sabemos, o Tramonte está aqui, o Fernando sabe disso, nós sabemos que nós temos governantes, gestores que são comprometidos com a cultura, que preocupam em ter na sua cidade, nos seus municípios, uma secretaria especial da cultura, que promovem, que apoiam o Conselho Municipal da Cultura, que estão lá criando os seus planos municipais de cultura. Mas, lamentavelmente, nós temos uma gama de gestores públicos que não se preocupam com a cultura. Então, nós queremos que, a exemplo do senhor, prefeito João Pinheiro, outros prefeitos possam espelhar nesse exemplo e vir também nos ajudar com a cultura de Minas Gerais. Porque um povo sem cultura é, sem dúvida alguma, um povo sem história. Não é isso? Então, agradeço imensamente por essa oportunidade e passo aqui a palavra ao deputado Mauro Tramonte também para fazer as suas considerações. Senhor presidente, senhoras e senhores, eu acho que a homenagem hoje é toda daqueles que foram convidados. Então, eu gostaria de abrir mão da nossa palavra aqui para que o senhor possa fazer aí as homenagens e também dar a palavra aos homenageados e participantes aqui dessa comissão, senhor presidente. Bom, eu agradeço ao deputado a compreensão e, neste momento, convidar para tomar assento na mesa conosco com a senhora Ruti Costa Cis, subsecretária da Secretaria de Cultura e Turismo. Neste ato aqui, representando o nosso secretário, Marcelo Matos, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado. Obrigado, eu te agradeço. Obrigado. Bom, neste momento, então, antes de passar a palavra aos nossos convidados, nós vamos passar, então, à entrega dos diplomas de voto e conventurações às representantes aqui do Triciclo Espetáculos, pelas apresentações não só de João Pinheiro, de Brasilândia, mas por todas as cidades por onde vocês andam, levando aí entretenimento, lazer e, acima de tudo, cultura. Passo a coordenação aqui para o Mauro. Por favor, Mauro. Senhor presidente, neste instante, faremos as entregas dos votos de congratulações do Projeto Cultural Triciclo Espetáculos dos municípios de João Pinheiro e Brasilândia de Minas por ocasião do espetáculo Triciclo realizado entre os dias 9 e 31 de agosto de 2019. Para isso, nós pedimos que o presidente, por favor, se poste à frente junto com as homenageadas, as representantes do Triciclo, por gentileza, que é a Lívia Ferola e também a Cíntia Versosa. convidamos também o prefeito João Pinheiro, o Edmar Xavier e o diretor-presidente da Bioenergética Vale do Paracatu, Gabriel, para poder também se posicionar à frente aqui, por gentileza, para fazer entrega. Neste momento, a gente pode posar para uma foto bem bonita para poder registrar para ficar nos anais por gentileza, vocês também junto aqui, para ficar registrados nos anais da nossa Assembleia. Neste aqui é um debate importante da realização do projeto cultural Triciclo, espetáculo do município de João Pinheiro e Brasilândia de Minas. E também estamos procedendo à entrega dos diplomas referentes aos votos e congratulações por ocasião do espetáculo Triciclo, realizado entre os dias 9 e 31 de agosto. Recebe também então aí o diploma o prefeito municipal de João Pinheiro Edmar Xavier Maciel. também neste momento recebe o diploma de voto de congratulações nas mãos do nosso presidente Busco, o diretor-presidente da Bioenergética Vale do Paracatu, Gabriel Sustaita. Aplausos Aplausos Nesse momento solicitamos que os homenageados também possam retornar à mesa, por gentileza. Nesse momento devolvemos a palavra ao nosso presidente da Comissão de Cultura deputado Busco. Nesse momento agradeço a condição do trabalho pelo deputado Mauro Tramonte e nós vamos abrir um espaço agora para os nossos convidados e homenageado de até três minutos para também aqui fazer as suas manifestações. Então, neste momento eu passo a palavra à senhora Lívia Ferola, sócia proprietária do Grupo Triciclo para as suas considerações. Eu gostaria de agradecer a todos envolvidos com essa homenagem para a gente é uma grande honra inclusive saber que a gente pode estar aqui representando todas as outras produtores, culturais, gestores culturais e artistas nesse momento. O Triciclo Espetáculos é um projeto que já existe há quase dez anos e vem atendendo sete cidades na região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e agora este ano de 2019 inovando atendendo o Noroeste de Minas. Nós já realizamos atendimento a mais de 250 mil pessoas com quase 500 apresentações artísticas promovendo a cultura com acessibilidade, democracia e formando opinião, formadores culturais e formação de público. Muito obrigada. Obrigado, Lívia, pela sua participação. Neste momento, eu passo a palavra à Cíntia Versosa também para deixar a sua mensagem. Boa tarde a todos. Estou muito feliz com a homenagem e eu quero compartilhar essa homenagem com algumas pessoas que tiveram uma grande importância nesse processo todo que foi o Triciclo Espetáculos no Noroeste de Minas. Primeiro, o deputado Bosco. Segundo, o pessoal da Bevap, Franklin, o Gabriel, a Prefeitura Municipal, também de João Pinheiro. Toda a equipe do Triciclo Espetáculos que executaram de uma beleza que foi nas duas cidades, Brasilândia de Minas e João Pinheiro. à Secretaria de Cultura, Felipe Amado, que foi superimportante no processo. Agradecer também todos os artistas que levaram a alma de vocês, a arte de vocês para concluir tudo isso. Foi lindo demais. E agradecer também todas as pessoas que participaram e que apoiaram e abraçaram essa causa de levar a cultura de forma gratuita, nas entranhas, naqueles lugares que nunca receberam, das pessoas que nunca tiveram oportunidade de assistir a um espetáculo. Muito obrigada. Agradeço Cíntia pela participação. Antes de passar a palavra ao... Ah, sim. Nós vamos fazer o vídeo agora. Ok. Está ótimo. Cíntia 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 Presidente 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 Hoje nós tivemos a grata satisfação de ter o nosso projeto aprovado em segundo turno projeto número 1247 que dispõe sobre a proteção e a prevenção da Folia de Reis e do Congado no Estado de Minas Gerais. E passou por essa comissão, nós aprovamos nessa comissão e, a partir de agora, já é lei, a lei está aprovada no Congado e Folia de Reis, que nós aprovamos hoje, segundo turno, da nossa autoria, mas passou por essa comissão para ser aprovada. Então, a vitória de todos nós, agora vai para a sanção do governador, tenho certeza que o governador vai aprovar, e essa proteção a toda essa festa cultural, que é uma coisa que está enraizada em todas as Minas Gerais. Então, a gente fica muito satisfeito, nós agradecemos a todos os deputados e nós votamos praticamente por unanimidade. Só tivemos um voto contra, mas não tem problema. Esse voto contra é a ideologia política que a gente não discute, mas já está aprovado e essa comissão também está de parabéns. Obrigado. Falei para vocês no início dessa sessão. Nós estamos encerrando os trabalhos deste ano, é claro, mas com chave de ouro, com muitos avanços, com muitas conquistas importantes. Bom, antes de passar a palavra aqui ao próximo convidado, nós vamos aqui aprovar aqui em redação final dois projetos, inclusive este, que o próprio Mauro citou aqui, que foram aprovados no plenário e que precisa passar aqui pela redação final. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei 520.192, barra 2019. Em discussão, parecer, encerra a discussão, em votação aos pareceres. Os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram, ficam, então, aprovados em redação final os projetos de lei 520 e também o projeto 1.192. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento. Deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizado o evento institucional para debater em todas as regiões do Estado a contribuição dos diferentes segmentos da cultura e a importância da economia criativa para o desenvolvimento econômico, social e humano de Minas Gerais. Acredito que esta proposição tem um aval aí do nosso Conselho e de todo o segmento da cultura. Assina esse requerimento, ex-deputado, deputado Bosco, e convido os demais deputados para assinarem conosco esse requerimento. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Os deputados que subscrevem, requerem a vossa excelência, nos termos regimentais, que seja realizado o ciclo de debates para avaliar as leis 22.627, de 31 de setembro de 2019, que institui o Plano Estadual de Cultura, e a Lei 22.944, de 15 de janeiro de 2018, que instituiu o Sistema Estadual de Cultura e o Sistema de Financiamento à Cultura e a Política Estadual de Cultura Viva e dá outras providências. Em votação ao requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Então, fica aprovado os requerimentos. Peço aos deputados que sejam signatários conosco nesses requerimentos. Quero saudar e agradecer aqui a presença do Gustavo Martolosi, pela presença da Cia Candongas, Regina Faria, diretora de Economia Criativa, da Secretaria de Cultura e Turismo, a Flávia Moreira, também assessora da subsecretária. Muito obrigado pela presença de vocês. Ré Mineira, do Espetáculo Brincando com o Tempo, também. Muito obrigado pela presença. Gledzi Paulo, do Espetáculo O Quintal do Guégué. Muito obrigado pela presença também. Nesse momento, eu passo a palavra ao prefeito Edmar Xavier, da cidade de João Pinheiro, para as suas considerações. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, membros da mesa, em nome do presidente Busco, da comissão, deputado, que tem sido um grande parceiro do município de João Pinheiro, e agradecer pela homenagem dada por essa comissão, nós, do município de João Pinheiro, junto com a Bevap, junto com a Triciclo, fez um brilhante espetáculo em João Pinheiro. Nós temos só que agradecer mesmo por ter oportunidade de ter artistas como vocês, alegrando a nossa população. Teve escolas que nunca tinham visto um teatro, e teve a oportunidade de ter, como o nosso abrigo, e vários outros eventos na praça. Então, eu queria agradecer muito, de coração a vocês, a Bevap, por ter acreditado em João Pinheiro. Eu falo que Deus escreve as coisas na hora certa e no momento certo. Foi lá para um cantinho no noroeste de Minas, e instalou em João Pinheiro. E hoje é muito importante para o nosso município do ato financeiro e também do ato cultural, a partir de agora. Então, eu queria agradecer muito todos os membros da Bevap, os acionistas, e, como o Bosco disse, eu queria parabenizar os conselhos de cultura pelo nosso Estado, e fazer uma referência, secretário, aos meus de João Pinheiro. Nós temos a professora Giselda, a Maria Célia, o Vandeir, o meu secretário Joel, mas, quando a gente senta, deputado, lá para discutir o fundo do ICMS Cultural, é a única hora que o prefeito não manda. Eu falo, olha, vocês decidem e nós vamos cumprir. E, quando você vê o carinho que eles têm com o patrimônio histórico e cultural de João Pinheiro, que eu convido já vocês para conhecer, deputado, a subsecretária, eu despacho uma vez por semana na Secretaria de Cultura, e lá tem um projeto que se chama Museu de Vozes. E, às vezes, gravam com determinadas pessoas da comunidade, diferentes segmentos sociais, e, às vezes, você lembra daquela pessoa que faleceu há 10 anos e coloca o DVD para ver e pensa o tanto que é importante aquela história bonita de vida da pessoa. Se não fosse o Conselho de Cultura, a gente não tinha a oportunidade de rever. E, como esse evento foi lá em João Pinheiro, promovido pela BEVAP, pelo governo do Estado, com o grande apoio do deputado Bosco como incentivador, nós nos sentimos muito agradecidos por João Pinheiro ter feito parte desse trabalho. E fico feliz hoje e vamos levar para João Pinheiro esse projeto de lei das Folias de Reis. João Pinheiro tem um livro escrito pela Maria Célia, João Pinheiro é, do Brasil, o que tem mais tradições culturais do dia 5 para o dia 6 de fazer festa de reis. A partir do dia 5 de janeiro, nós devemos ter mais de 60 festas de reis no nosso município. Todas matam 10, 15 vacas, todo mundo come de graça, é franca e caipira, é leitoa. Então, já quero fazer esse convite. Todas as comunidades rurais, nós somos o maior município em extensão territorial do Estado de Minas Gerais, todas as comunidades fazem uma grande festa. Estão aqui os vereadores que sabem, o Braguinha, que é de João Pinheiro. Então, queria convidar nessa oportunidade, do dia 5 ao dia 6 de janeiro, você pode escolher, quando você entrar no município, deputado, qualquer um dos distritos, você pode ter certeza que a partir das 7 da noite tem o terço cantado, tem a apresentação das Folias de Reis e depois festa e comida para todo mundo. Então, isso é uma cultura. Então, queria parabenizar os deputados por essa ação, agradecer muito e fazer essa referência, deputado, ao Conselho de Cultura de João Pinheiro. Eu falo que é um dos conselhos brilhantes e que eles que regem o fundo do ICMS subsecretário, eles que apresentam o que vai ser feito, o plano para ser feito e nós só atendemos. Então, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de falar de João Pinheiro aqui e obrigado por essa homenagem, deputado, de toda a comissão. e hoje a Bevap é uma empresa muito importante para o nosso município, além de pôr comida na mesa das pessoas gerando emprego, gerar a qualidade de vida das pessoas e ainda ter a oportunidade de gerar a cultura que vocês levaram para a gente. Muito obrigado mesmo e fazer um agradecimento especial, deputado, ao senhor, ao governador de Estado, por estar levando coisas novas para o nosso município. Muito obrigado e boa tarde a todos. Nós que agradecemos, prefeito, e queremos que o senhor continue prestigiando e incentivando a cultura de João Pinheiro lá e de toda a região. Bom, eu gostaria também aqui, fazendo um registro ainda em tempo, com relação ao nosso governador Romeu Zema. Quando nós levamos a diretoria da Bevap até o governador Romeu Zema, logo no início deste mandato, para que a empresa fosse lá apresentar para o governador o seu plano de expansão, que é um plano de expansão muito arrojado, economicamente extremamente importante para o Estado, na fala conclusiva do governador, ele dirigindo ao presidente Gabriel, ele falou, olha, eu quero fazer um pedido, João. Ele falou, quero te fazer um pedido, presidente. Eu quero que a sua empresa invista na cultura em Minas Gerais. Ele falou isso. Então, está no início do governo. Então, esse chamamento dele, esse convite dele foi extremamente importante. Bom, passo a palavra agora ao nosso homenageado também, representando aqui a Bevap, Bioenergética do Vale do Paracatu, Gabriel, por gentileza. Muito obrigado. Boa tarde. Acostumei ainda que tenho que falar boa noite, depois das seis tenho que olhar a hora. Como argentino, filho, não vou falar adotivo, porque não sei se eles ainda querem me adotar, de João Pinheiro, mas eu cheguei em uma região que conversava muito com o que é o norte da Argentina onde eu vim. Um povo acolhedor, um povo simpático, um povo que gosta muito de comer, graças a Deus, que a cozinha é maravilhosa. Mas eu demorei em aprender, foi até esse ano, que cumpri cinco anos na empresa, que eu consegui enxergar um pedacinho da luz do que moveu os sócios para decidirem ir lá nesse canto esquecido de Deus, como eu costumo falar, no noroeste de Minas, para montar lá uma alcina. Hoje é a maior geradora de emprego no noroeste de Minas, a maior geradora de renda no noroeste de Minas. A única alcina, podemos ter orgulho de falar, que não demite ninguém na entre safra, porque a gente tem uma condição que as alcinas moem em sete, oito meses, só que nossos funcionários comem doze meses por ano. Então, a gente precisa gerar emprego e renda doze meses por ano. Nesse projeto, hoje temos o orgulho de ter atingido, como o Bosco e o Edinho falaram, muitos parâmetros de eficiência, qualidade, campeão brasileiro de produtividade, maior cogeradora de energia por na hora de cana moída, uma das forças mais eficientes, segundo ano, mais inovadora do país, enquanto empresa, não estou falando do setor. Mas esse ano, de novo, depois de ter essa, apresentamos com o governador Sema nossos projetos, quando ele assumiu, queríamos pôr à disposição no nosso plano de crescimento desse movimento. Não era para pedir, era para oferecer. Falar, vamos continuar juntos, você que está chegando no governo, com todo o seu time profissional que está montando, nós temos muito para dar, gerar energia, principalmente, para esse caso, precisa muito de irrigação que não tem disponibilidade. Então, nós queríamos que o governador conhecesse qual era o potencial da região. Aí ele pediu, roubou parte de minha fala, o deputado, mas ele costuma fazer isso, mas ele pediu fazer, aportar na cultura de Minas. Aí começamos esse ano, está lá, e aqui, muito obrigado, com o Simposto Internacional de Dança, aqui em Belo Horizonte. Por que em Belo Horizonte, se a gente está no noroeste, aqui, ou 400, 500 quilômetros? Porque é uma forma de trazer, de dar a conhecer esse noroeste aqui na capital. E vice-versa, aqui estamos falando de João Pinheiro, do noroeste, também por esses eventos. Aí o Triciclo, que agradeço muito, Lívia e a Cíntia, mas eles falaram que mudaram a região que estava para ir para o noroeste, e não vão sair mais do noroeste, porque hoje fizemos uma reunião, se Deus quiser, para continuar, e essa foi a palavra, dar continuidade nos projetos. Vou pegar uma palavra que o deputado Fernando falou, que quando quiseram inverter as coisas, e pôr primeiro infraestrutura, depois educação, e nessa vai a cultura, em outra situação, lá em outro estado, isso que nós percebemos, a BEVAP tem muito para aportar, tem um projeto maravilhoso, totalmente, absolutamente sustentável, eficiente, inovador, só que precisa, se ou se, de desenvolver educação e cultura. Senão a gente não vai ter identidade, não vai ter pessoas querendo trabalhar, não vai querer pessoas desenvolvendo na região, e vai ficar vacio, vai ficar sem o que falávamos hoje, em outro momento, de legado. O que a BEVAP quer, e eu me sinto superorgulhoso de receber esse reconhecimento em nome da diretoria, o Franklin, que é o líder, que é capitaneia todo o nosso comitê de sustentabilidade, de todos os gestores, de todos os funcionários, mas tem o orgulho de sentir, de ser pequena pontinha, que sentiram os sócios. de deixar um legado na região. Vai aqui nosso compromisso, continuando com o apoio do deputado, da Secretaria de Cultura, dessa comissão, a gente vai trazer muitos projetos para continuar cumprindo com o compromisso emendado com o governador, que continua investindo na cultura de Minas Gerais. muito obrigado. Muito obrigado, Gabriel, e a gente agradece muito e que esse exemplo da BEVAP, com esse incentivo, com essa crença pela cultura nossa, possa multiplicar também outros empresários lá da região do Noroeste e Minas Gerais, com certeza. Mas nós agradecemos muito pelo apoio e a cultura, sem esse apoio, não sobrevive. Não é, Regina? Regina Amaral está aqui, nos ajudou muito. Eu olho para você, eu me lembro do nosso teatro, extinto teatro, Claus Viana, e a Regina também é uma pessoa que vive e respira cultura, ela sabe que, se não tiver apoio, não dá, porque cultura não se consegue mais fazer somente com pires na mão, como sempre aconteceu, principalmente no interior. O pessoal costumava fazer cultura com pires na mão. Tem muitos grupos que ainda fazem isso, mas não tem como mais fazer isso. Então, é preciso de ter parcerias, e parcerias é exemplo dessa da BeVap. Então, a gente agradece imensamente. Bom, quero passar a palavra aqui agora para as suas considerações também, para a Sélia Cossino. Olha a Sélia. A doutora Ruth vai encerrar. A Ruth vai fechar aqui. Bem, deputado Bosco. Boa tarde, quase boa noite a todos da mesa. Meus parabéns aos homenageados. A responsabilidade que a gente tem quando a gente é um gestor cultural, seja ele em qualquer nível de governo, é muito grande. E eu agora integro a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, com a subsecretária Ruth, e em uma área que é muito importante, porque é a área que vai ficar. São os museus, os arquivos, as bibliotecas e os equipamentos culturais, onde a gente tem que saber também guardar a memória dos nossos espetáculos. Eu conversava hoje com o Palácio das Artes, que a gente precisa mostrar o que foi o Palácio das Artes desde o início, e a gente vai mostrar com seus catálogos, com seus filmes, que fazem parte desse grande centro de memória. Então, na Secretaria de Cultura, eu sempre tenho um viés assim, que eu sou muito da área de patrimônio, mas agora já estou mais nesta área das instituições que guardam o patrimônio móvel. E eu espero poder contar, como sempre contei, com o apoio da Comissão de Cultura, para que a gente possa também fazer, já que o senhor citou, uma grande comemoração dos 300 anos da Capitania. Nós estamos com todo o arquivo público mineiro mobilizado para tanto, junto ao Instituto Histórico, e, com isso, a gente pretende fazer uma ação integrada, o mês de junho, vai ser um junho, agosto, junho, julho e agosto, serão meses muito, vamos dizer assim, com muitas atividades, principalmente em função desses 300 anos de Minas que nós temos que comemorar. Então, eu agradeço, até me dar a palavra, dizer que, eu acho que a Secretaria de Cultura e Turismo inaugura essa nova fase aí de um trabalho mais articulado entre o desenvolvimento e a preservação. Então, a gente está trabalhando nessa perspectiva, na perspectiva da preservação e da cultura e da identificação, o que for, mas também dizer do desenvolvimento. Então, muito obrigada. Eu que te agradeço, dissemos a Célia, e nós não podemos deixar de ouvir aqui um representante do nosso Conselho Estadual de Política Cultural. Há três minutinhos aí para uma participação do nosso Conselho, que é tão importante no dia a dia da nossa cultura em Minas Gerais. Microfone do lado, por gentileza. A gente ficou sem saber quem... Eu representando todo o Conselho. É com você. Você foi eleita, Jô. Não, não fui. Inclusive, foi eleita também. 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 É mesmo. Eu gostaria de chamar a Sula para quem está para ficar aqui comigo. Vem cá, Sula. Eu não sei nem o que estou fazendo aqui, porque... Na verdade, ela falava sobre o Conselho. Solidária. Solidária. Qual é a demanda, gente? É para falar sobre o Conselho? A palavra é sua. Olha, nós nos reunimos ontem e hoje. A gente está muito feliz de estar aqui, nesse momento tão especial. Eu fico muito feliz de estar aqui, representando de alguma forma. Eu gostaria... A Sula já fugiu. E aqui está presente todos os conselheiros. E criou uma demanda nas câmeras temáticas. E eu gostaria de formalmente entregar para essa comissão. São demandas pertinentes, eu acho que congruentes com tudo que você falou hoje. Eu não vou me estender muito, eu vou entregar para você. E eu acho que a gente tem que só agradecer essa acolhida de hoje. Obrigada. Obrigado, Giovanna. Eu vou descer aí, Giovanna. Você dá a volta, por gentileza. Obrigada. Obrigada. Agradecemos aí, então, todo o conselho, através da Giovanna. Estamos recebendo aqui as sugestões de vocês com todo carinho, pode ter certeza absoluta que será, viu, Guilherme, pauta prioritária desta comissão desde o princípio do próximo ano, se Deus quiser. Só se você dirigir o microfone, porque a reunião é gravada, transmitida ao vivo, você precisa identificar, por gentileza. que talvez o senhor leia a carta. Desculpa quebrar o protocolo, mas é isso. Imagina. Bom, já que, Giovanna, você não fez, eu faço aqui. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019, vamos tirar a excelência aqui. Ao deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, os representantes dos setores da cultura de Minas Gerais no Conselho Estadual de Cultura, CONSEC, certos da importância de integração para a construção, venho por meio desta, solicitar a Comissão de Cultura. Convocação e realização de fóruns técnicos regionais para a revisão do Plano de Cultura do Estado. Mapeamento dos Conselhos de Cultura Municipais em atividade para, junto ao CONSEC, promover as ações de divulgação e integração. Encaminhamentos junto à Associação Mineira de Municípios para a construção de agenda conjuntas de ações comemorativas dos 300 anos da Fundação do Estado de Minas Gerais e na maioria dos seus municípios. Solicitação de criação em conjunto com o CONSEC da página ou coluna da cultura na revista Notícias das Gerais, da MM, não é isso? Associação Mineira de Municípios, como forma de difusão e de informações e fomenta da cultura. Ok? Assinado aqui por todos os membros do Conselho, muito obrigado a vocês. Só fazendo aqui uma menção, o primeiro item, já tivemos o requerimento aprovado aqui por esta comissão, então já está contemplado. tivemos aí um alinhamento importante. Com relação aos 300 anos, já falamos também, já apresentado aqui, que vai ser também tema e ação desta comissão em parceria com o CONSEC, em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura. E a questão do mapeamento. Na minha fala aqui ao prefeito Edinho, eu fiz referência a isso. Nós fizemos nossa parte, João Miguel? Criamos o Plano Estadual de Cultura, que é um dos melhores entre todos os estados, sem desmerecer os demais, que foi construído por diversas mãos, de forma amplamente democrática, ouvindo todos os segmentos. Vejo o Dalto ali, da nossa GPI, que muito contribuiu com a construção deste plano. Agradeço toda a equipe da GPI. É muito importante agora que nós temos o Sistema Nacional da Cultura, o Plano Estadual da Cultura, Estadual, o Plano Estadual da Cultura. Agora é importante, prefeito, que todos os municípios possam se adequarem, criarem também os seus planos municipais e ativar ou reativar os seus conselhos também, para que a coisa possa funcionar, para que os recursos possam chegar lá nos municípios. eu considero o Sistema de Cultura o guarda-chuva e nós precisamos de estar integrado a esse guarda-chuva para que realmente nós tenhamos toda essa engrenagem funcionando. Então, parabéns às indicações de vocês, muito obrigado, e pode ter certeza que vamos trabalhar de forma unida e conjunta nesses pleitos aqui. Bom, agora, para a gente finalizar aqui a nossa reunião especial, vou passar a palavra para ela, que está representando aqui o nosso secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Mati, Ruth Costa Cis, com a palavra, por gentileza. Obrigada, deputado Bosco, cumprimento a todos da mesa, os deputados, na pessoa do deputado Bosco, que tem presidido com muita atenção, com muito vigor a Comissão de Cultura. A gente sabe da importância desse assunto para o desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, humano, criativo. A gente sabe que o investimento em cultura desenvolve todas as frentes que a gente tem no nosso Estado. E, no momento que a gente precisa da pauta do desenvolvimento econômico, lugar nenhum melhor para se investir do que na cultura, onde a gente vai estar trabalhando todo esse ambiente que a gente chama de negócio, mas também um desenvolvimento do que a gente entende que é importante. A parte criativa e humana dessas pessoas que vão compor os conselhos, as comissões, os cargos. E a gente tem conversado hoje, deputado Bosco, na reunião do CONSEC, ontem os conselheiros se reuniram nas câmaras setoriais, e hoje a gente fez a reunião do conselho e foi colocada muito essa importância da articulação de todos os setores, dos conselhos, junto com os prefeitos, dos municípios, junto com a Assembleia, e aí, principalmente, com a Comissão de Cultura, deputado Bosco, essa aproximação e essa defesa dessa pauta que é, na verdade, de várias frentes articuladas. Então, a gente tem hoje aqui um excelente exemplo, parabenizo as nossas homenageadas de hoje, Sinti Lívia, e agradeço às empresas e à Prefeitura por esse apoio, por esse investimento. A gente entende que é uma ação conjunta. Estado, empresas, produtores, a gente fala que é quem pensa e faz cultura, não é, Flávio Moreira? produtores culturais, Estado, empresas, e aí, junto com as prefeituras e os nossos deputados aqui na Assembleia, que são esses, que coordenam, que são legislativos e esse lugar de representação do povo mineiro. Então, eu agradeço todo o apoio da Comissão de Cultura e dessa Casa, aos projetos da Secretaria de Cultura e Turismo. A gente tem sido prioridade dentro da Assembleia e também no governo. Quando o deputado Bosco traz a fala do governador do Estado de Minas Gerais dizendo que excelente a chegada de uma nova empresa que traz desenvolvimento econômico para a cidade, para os nossos municípios, mas também esse pedido carinhoso de entendimento que o investimento em cultura está ligado a esse desenvolvimento do município também, não é, prefeito? Então, para nós é um orgulho muito grande estar aqui nessa homenagem, que a gente pode enxergar essa cadeia que, funcionando, a gente consegue fazer as políticas públicas setoriais, as políticas públicas de Estado e, principalmente, aquela que consegue atender o nosso Estado como um todo nos nossos 853 municípios. Então, é um prazer estar aqui, agradeço e estou à disposição para a gente continuar nesse ano que começa essa nossa pauta aqui, não é, deputado? Estava combinando com ele aqui que eu estou à disposição, quero participar das reuniões da Comissão de Cultura e hoje o Conselho diz também desse desejo de aproximação do CONSEC, então, a gente vai estar mais presente e junto com vocês aqui para retribuir esse apoio que já tem sido feito pela Comissão. Obrigada. Muito bem, Ruth. Agradeço aí a você, Ruth, e, através de você, queremos agradecer a todos os integrantes da Secretaria de Cultura e Turismo, dizer que estamos encerrando o ano de uma forma bastante harmoniosa desse convívio entre Assembleia Legislativa, Governo do Estado, no caso nosso aqui da Secretaria de Cultura, em especial com a Secretaria de Cultura e Turismo, a Secretaria de Cultura e Turismo realmente demonstrando que foi uma junção que deu certo, porque não tem como se deslumbrar a cultura sem turismo ou o turismo sem cultura. São duas questões que caminham juntos e a demonstração da fusão dessa Secretaria está dando certo e tomara que continue dando certo. Bom, nós vamos chegando ao final dessa nossa sessão e eu quero fazer deste momento um momento para fazer aqui agradecimentos. Agradecer primeiramente de forma muito especial a Deus pelo dom da vida, pela nossa existência, pelos nossos familiares e por todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas e, sobretudo, pela essa missão que ele tem nos dado. A mim, como deputado, ao Fernando, aos 77 deputados dessa casa, aos representantes aqui de governo, representantes empresários, representantes desse segmento tão importante que é a cultura. Então, cada um no seu meio, mas cada um com a sua missão. Nenhuma melhor ou mais importante que a outra. Todas importantes. e é preciso que a gente faça dessa oportunidade a diferença. E é isso que nós estamos procurando fazer, é isso que eu vejo no Conselho, é isso que eu vejo entre todos que aqui estão, procurando fazer sempre a diferença para que nós possamos, Gabriel, deixar um legado nessa nossa passagem. Um legado propositivo, um legado que seja uma marca indelével, sobretudo, para as próximas gerações. Então, agradeço imensamente a Deus. Quero agradecer toda a minha equipe de gabinete, o faço aqui através do Jairo, Jairo Braga, que coordena a minha equipe de gabinete, juntamente aqui com a Janaína. Eu não poderia me dedicar tanto a essa comissão se eu não tivesse uma retaguarda boa lá no meu gabinete. Então, através do Jairo, através da Janaína, o Jairo, que é também lá do Novo Oeste, Minas. Então, agradeço a toda a minha equipe, agradeço de forma muito especial aqui a Alessandra, a Abigail, nossa assessora aqui da comissão, a Ana Cristina, a Cristiane Martins. nós temos aqui na casa, tanto aqui na comissão de cultura como nas demais comissões, uma consultoria de altíssimo nível de pessoas abnegadas que realmente gostam do que fazem. E vocês conhecem essa consultoria dessa comissão e sabem do que eu estou falando. Então, a vocês, meu muito obrigado, a gratidão sempre pelo carinho, pelo aprendizado e pela contribuição que vocês têm nos dados. Agradecer aqui, de forma muito especial também, o nosso presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patrus, que tem sido, assim, um diferencial na sua gestão aqui na Assembleia Legislativa. Ele tem dado o devido valor e apoio a todos os deputados, em todas as comissões, para que nós possamos desenvolver o nosso papel, o nosso trabalho, da melhor forma possível. E, nessa semana, na última segunda-feira, nós tivemos um fato inédito, inédito, na Assembleia de Minas Gerais, que foi a devolução de recursos fruto de economia da presidência dessa Casa, fruto de economia dos deputados, dos seus gabinetes, de todos os servidores dessa Casa, que, por solicitação do presidente Agostinho Patrus, conseguimos uma economia até, no mês de novembro, de mais de 46 milhões que foram devolvidos ao governo do Estado, para que o governo do Estado possa, através desses 46 milhões, resolver alguma coisa também do Estado. porque nós sabemos que o Estado está passando por uma das piores crises financeiras já existentes em toda a sua história, assim, o nosso país. E, quando o governador Zema tomou posse aqui nesta Casa, ele fez um pedido a nós, deputados, dessa legislatura. Fernando sabe disso, que ele estava aqui na posse. ele fez um pedido a todos nós, que nós pudéssemos, como Assembleia Legislativa do Estado, ajudar o governo do Estado no enfrentamento dessa crise. E a Assembleia tem feito o seu papel, tanto na devolução desses recursos de mais de 46 milhões, quanto na aprovação de projetos importantes, que foram aprovados aqui no decorrer desse ano, principalmente nessa semana, que vai dar condições ao governo em poder dar uma equilibrada nas finanças do Estado. Sabemos que o que foi feito até agora, tanto a devolução dos 46 milhões por parte do nosso presidente Agostinho Patruzzi, os projetos aprovados ainda não é a solução para a crise do Estado. Mas acredito eu que estamos dando um passo importante junto ao governo do Estado para que nós possamos tirar Minas Gerais dessa crise e que Minas Gerais possa continuar crescendo e, sobretudo, com muita qualidade para a sua gente e com muita cultura de qualidade para todo o povo de Minas Gerais. Então, agradeço o nosso presidente, agradeço todos os deputados, agradeço, enfim, a todos os convidados e queremos continuar contando sempre com vocês, porque o nosso papel, enquanto deputado aqui na Assembleia, é de poder trabalhar para toda Minas Gerais, para todas as regiões, independente do IDH, independente da crença, independente da cor dos nossos irmãos mineiros e mineiras. Nós temos que trabalhar e, aquilo que eu falei, cumprir bem a nossa missão, cada um naquilo que realmente se colocou e se prontificou a ser e a fazer. Não é isso? Então, muito obrigado a todos os senhores e senhoras e, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião ordinária, se Deus quiser, do ano que vem e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado. 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 Obrigado.